Homem suspeito de matar mulher com mais de 50 facadas estaria recebendo ajuda de traficantes. O criminoso está sendo procurado pela polícia há dois meses. CTI do Hospital Antônio Bezerra de Farias é fechado depois da descoberta de uma bactéria resistente a antibióticos. O atendimento no local ficou suspenso por quatro dias. Estudante é vítima de sequestro relâmpago em Vitória. A jovem foi abordada pelos criminosos a poucos metros de um posto da polícia militar. Ela chegou a levar um soco no rosto. Enxurrada invade casa de moradores em Planalto Serrano, na Serra. Eles reclamam que o muro de arrimo que evitaria o problema não foi finalizado. O teto do banheiro caiu e quase atingiu a moradora. Um susto nesse condomínio na Serra. Moradores de outros prédios reclamam que, quando chove, a situação fica ainda pior. Carreta tomba em curva da BR-262 e motorista morre no sul do estado. Mais um crime em saída de boate em Vila Velha. Um mecânico foi baleado. Ele teria mexido com a mulher do atirador. 75 feridos e um morto nas estradas federais capixabas durante a Operação Proclamação da República. No total, mais de 2.500 veículos foram fiscalizados. Pista cede na BR-262, em Viana. O DENIT interditou parte da rodovia. E no lugar da mamadeira, um quilo de maconha. A droga foi apreendida em poder de um casal no sul do estado. Estava escondida dentro da bolsa de um recém-nascido. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Continua foragido o suspeito de matar mulher com mais de 50 facadas em Vila Velha. O crime aconteceu em setembro. Os pais da vítima têm recebido ameaças por telefone. Há quase dois meses, a polícia está atrás desse rosto. Evandro Delfino, de 25 anos, é suspeito de assassinar a ex-companheira a facadas. O delegado que investiga o caso chegou a receber informações sobre o possível paradeiro de Evandro. Mas as buscas foram sem sucesso. Ele estaria recebendo o apoio de familiares e de traficantes para se esconder. Essas notícias chegaram ao nosso conhecimento e, devido ao seu relacionamento com o uso e tráfico de drogas, ficou evidente que ele contou com o apoio de alguns traficantes locais para se esconder e, atualmente, está foragido. Chegaram algumas informações, inclusive denúncias anônimas referentes à localização dele, mas, apesar de todas as diligências realizadas, e foram muitas, ele não foi localizado. Talita Firmino, de 21 anos, foi morta com mais de 50 golpes de faca. O crime aconteceu no final de setembro, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. Os filhos de 3 e 5 anos de Talita viram tudo. A menina, inclusive, foi ouvida pela polícia e deu um depoimento que não deixou dúvidas. Ela confirmou que foi o próprio pai quem assassinou a mãe. Confirmou que a autoria do crime era o próprio pai dela que havia assassinado a Talita, não deixando dúvidas, devido à presença dela no momento do crime, de que ele cometeu um ato bárbaro. Segundo a polícia, logo após matar a ex-companheira, Evandro sequestrou os filhos. As crianças foram levadas para a casa dos avós paternos, mas o caso teve tanta repercussão que, dias depois, eles foram entregues aos pais de Talita. As investigações apontam que Evandro não ficou nada satisfeito com essa situação e começou a ameaçar os ex-sogros. Com medo e orientada pela polícia, a avó materna e os netos chegaram a ficar num abrigo durante algum tempo. Agora ela já voltou para casa com as crianças, mas ainda estaria recebendo ligações. A tortura psicológica é tão grande que a mulher não tem nem coragem de levar os netos para a escola mais. O inquérito policial, com mais de 100 páginas, já foi concluído e agora será encaminhado para a justiça. A polícia solicitou a prisão preventiva de Evandro. Ele foi indiciado por homicídio triplamente qualificado e por sequestro. Evandro já tem passagens por roubo e por porte ilegal de arma de fogo. A última prisão aconteceu em fevereiro desse ano e, dois meses depois, ele foi solto. Quem tiver informações do suspeito deve ligar para 181. Direção fecha a CTI do Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, depois da descoberta de uma bactéria resistente. O centro de tratamento intensivo ficou fechado por quatro dias. O CTI do Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, ficou desocupado de sexta-feira da semana passada até a última segunda. Isso por causa de uma bactéria encontrada em pacientes internados no hospital. Todo paciente, quando entra dentro do hospital, que vai para a nossa emergência, a gente, pelo protocolo, a nossa comissão de infecção hospitalar e a comissão de segurança do paciente, faz toda uma avaliação no paciente. Todo qual que entra na emergência, eu notei. Isso foi feito e foi constatado uma bactéria no paciente específico. A partir daí, todos os esforços necessários foram feitos para que o paciente fosse tratado, que respondesse aos nossos antibióticos, ok? E que o processo de limpeza no ambiente fosse feito. Então, nesse período aí, dessas três semanas, a gente equipou uma outra unidade, fizemos toda a alocação desses pacientes para lá, dando total segurança da equipe, né? Para lá. E nessa sexta, sábado, domingo e segunda, nós com a nossa equipe toda, a gente fez toda a desinfecção total dentro do ambiente hospitalar da UTI. E a partir de ontem, os pacientes já retornaram. O cuidado nosso foi realmente para resguardar a integridade física do paciente. Essa bactéria foi identificada no dia 27 de outubro e seria resistente a antibióticos. Dois pacientes foram infectados. Segundo o diretor do hospital, ninguém sabe ainda de onde apareceu essa bactéria. Se surgiu no hospital mesmo ou se veio de fora. O importante é evitar novas contaminações. Há riscos de outros pacientes serem contaminados por essa bactéria? Possivelmente não. Por quê? A partir do momento que a gente fez a desinfecção geral do ambiente, a partir do momento que a gente meio que isolou esses pacientes, toda a equipe também foi monitorada e está sendo avaliada para ter o contato direto com esse paciente. E estão sendo avaliados semanalmente para que sejam curados, tratados e que isso não possa passar para outro paciente. Pois é, os pacientes infectados estão sendo tratados, mas estariam fora de risco. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o resultado da Operação Proclamação da República. De sexta-feira até ontem, foram registrados nas rodovias federais do Estado 65 acidentes. 75 pessoas ficaram feridas e uma morreu. No total, mais de 2.500 veículos foram fiscalizados. 1.135 motoristas fizeram o teste do bafômetro. 15 foram autuados por dirigir embriagado. 4 acabaram detidos. E 190 condutores foram autuados por ultrapassagem proibida. Criminosos roubam carro de estudante em Vitória. A vítima foi agredida e ficou refém dos bandidos. Na hora do sequestro relâmpago, a pracinha de Jardim Camboria em Vitória estava cheia. A vítima, de 33 anos, tinha acabado de sair de um restaurante quando foi abordada. Segundo testemunhas, a estudante caminhou em direção ao carro, que estava estacionado aqui na pracinha, destravou o veículo, mas antes mesmo de entrar, foi surpreendida por um bandido armado. Ele chegou a dar um soco no rosto da estudante e a empurrou. O assaltante assumiu a direção e a vítima ficou no banco do carona. Três quadras depois, outros dois criminosos também entraram no carro. E a vítima foi obrigada a ficar no banco de trás. O motorista passou a arma pra um comparsa e esse cara ficou o tempo todo ameaçando a mulher. O sequestro relâmpago terminou na serra. A vítima foi abandonada junto com o carro, perto do terminal de Carapina. A mulher procurou a delegacia de Jardim Cambori, registrou um boletim de ocorrência e contou que teve todos os pertences levados, inclusive um notebook. Os bandidos ainda perguntaram se ela tinha dinheiro no banco. E o que chama a atenção é que o sequestro aconteceu a poucos metros do posto da polícia militar, de uma base da guarda municipal e pertinho também da delegacia onde a vítima registrou o BO. O caso está sendo investigado pela delegacia de Jardim Cambori. A polícia militar disse que faz reuniões mensais com a comunidade e operações para prender criminosos. Reforçou que o policiamento no bairro é reforçado em horários estratégicos. Caminhoneiro morre em acidente na BR-262, no sul do estado. A carreta carregada de madeira saiu da pista depois de fazer uma curva. O veículo tombou as margens da rodovia. O motorista morreu na hora. A carga ficou espalhada. Uma ambulância chegou a ser enviada ao local. O acidente aconteceu em Ibatiba. O trecho é conhecido como Curva da Ferradura. É considerado perigoso por causa dos vários acidentes no local. O trânsito não precisou ser interrompido no trecho. Moradores de um condomínio em Ourimar, na Serra, pedem ajuda. Dizem que os prédios estão com a estrutura comprometida por causa da chuva. Em um dos apartamentos, o teto do banheiro caiu. Já no bairro Planalto Serrano, a enxurrada invadiu casas. Quem mora no local pede a retomada das obras do muro de arrimo. É uma cachoeira de lama dentro de casa. Olha só de tanta água que está a minha casa. Olha como está a minha casa, gente. Pelo amor de Deus, está estragando minhas coisas tudo. Não tenho como mais. Até dentro do meu quarto está entrando água. Pois é, e quem mandou o vídeo que você acabou de ver daquela situação foi a Renata. Tudo bem, Renata? Mais ou menos, né? Mais ou menos. A casa dela estava tomada de lama. Vamos ver como é que está agora, né? Agora não está tomada de lama, não. A gente vê que a lama começou a secar, né, Renata? É. O sofá está no alto, a mesa está no alto. Aqui que estava aquela cachoeira que a gente mostrou no vídeo que a Renata gravou para a gente. A gente tem uma casa, não tem muita coisa. Aí a gente vê a chuva se levando, as nossas coisas tudo para... Molhando tudo, estragando. Aí é muito triste. A gente vê que o Cícero está mostrando aí agora O muro de arrimo que não aguentou a água, não foi? Não aguentou a água e desceu. Aí veio tudo para cá, para dentro. A Renata mora no bairro Planalto Serrano, na Serra. Foi a madrugada toda para tentar limpar alguma coisa. Quando eu abri a porta, foi aquela... Aquela correnteza, né? Aquela correnteza que ele estava levando. E o esgoto também estava entupido, aí piorou mais ainda a minha situação. Renata teve que suspender móveis e eletrodomésticos e colocar lajotas embaixo para não estragar. Se não fossem os amigos, ela não teria conseguido sozinha. Eles fizeram a obra e não terminaram, né? Aquele meio que ficou aberto, a água desce toda naquele meio. Vem todo para dentro da casa dela. Então, não adianta. Eles tinham que ter terminado a obra. Só que não terminam. Nunca terminam, né? E para eles, terminou. Para eles, aquilo ali está terminado. Terminou foi com a casa da dona Renata. Está acabando com tudo, né? Em Ourimar, também na Serra, os apartamentos estão literalmente caindo aos pedaços. É infiltração para todo lado. Na casa da Francisca, por exemplo, o estrago foi no banheiro. Francisca, isso aqui tudo aconteceu depois dessa chuvarada que caiu, né? Foi. Tem duas semanas, liguei para a Caixa Econômica, a Caixa Econômica mandou ligar para a B, liguei para a B, a B mandou ligar para a Caixa Econômica de novo, hoje eu liguei para a Caixa, mandou ligar para a B de novo. Agora, esse problema de infiltração não está só no banheiro, não. Está até do lado de fora do apartamento. Rachadura aqui também, ó. Rachadura aqui. Como é que faz agora, hein? Como é que vai ser daqui para frente, então? Não sei, vamos ver. Se não cair na nossa cabeça, vamos ver o que vai acontecer. E no apartamento de seu jardelino, foi pior ainda. O teto do banheiro caiu. O problema aconteceu com a gente, então escapou de... Eu perdi até a mulher, porque acontece que se tivesse caído tudo em cima da cabeça da mulher, ia dar um problema. Talvez a gente não tinha morrido, mas a mesma machucada eu tinha, né? Quer dizer que então, se botar nós de um sacrifício desse, uma morte, né? Meu pai e minha mãe é idoso, moram com uma menina menor de 11 anos aqui, um sofrimento danado, disse que não tem como secar uma roupa, não tem como fazer nada, e fica aqui nesse sofrimento aqui, agora esse negócio caindo. Estava com tempo de desabar todo o prédio. Minha mãe estava no banheiro, na hora ela saiu, tomou um choque, até mancando da perna, porque no baque do chus que ela tomou, entendeu? Olha, a Caixa informou que tem um canal direto para reclamações pelo 0800 721 6268. Quando as reclamações se referem a problemas de construção ou qualidade da obra, a Caixa aciona a construtora para fazer reparos. Nós entramos em contato com a construtora, que até o momento não se manifestou sobre o fato. Em relação à obra de Planalto Serrano, a Prefeitura da Serra disse que está realizando uma obra para estabilizar a encosta. Afirmou que 80% dos trabalhos foram concluídos, mas uma visita técnica foi marcada para amanhã. E parte do asfalto na BR-262 em Viana cedeu hoje. O pedaço da pista que começou a ceder fica no quilômetro 27 da BR-262 em Viana. O DENIT sinalizou o local para que os motoristas evitassem passar perto e assim desestabilizassem ainda mais o asfalto, que já apresenta rachaduras. Pelo que a gente vê aqui na pista, aquele buraco que começou a ceder ali é apenas um alerta de um problema que pode ser ainda maior. Isso é o que a gente percebe quando olha para este trecho aqui da pista. Vejam bem, como está a distância entre a pista e o barranco que já cedeu. Significa que se a chuva continuar, o risco dessa terra todinha ceder é muito maior. E aí o problema que por enquanto parece pequeno pode aumentar. O mato encobre o problema, mas o risco está ali, latente. Pela sinalização existente, o trecho vinha sendo monitorado há algum tempo. Mas pelo visto, as obras que estavam sendo feitas aqui estão bem longe do fim. O DENIT disse que já sinalizou o local e que redutores de velocidade serão instalados. Metade da pista foi interditada, outras duas estão liberadas para os veículos. O trecho vai passar por obras. E a previsão do tempo entre hoje e amanhã é de pancadas de chuva moderadas em todo o estado. De sexta para sábado, a chuva deve se intensificar, provocando acumulados significativos. Há previsão de rajadas de vento e trovoadas. E de acordo com o Incaper, não se descarta uma eventual queda de granizo. Menos na Grande Vitória, litoral sul e litoral norte. Especialmente para amanhã, quinta-feira, pode chover já pela manhã em alguns pontos do estado. Mas há maiores chances de pancadas de chuva com trovoadas à tarde. Na capital, mínima de 24 e máxima de 28 graus. Mecânico é baleado em saída de boate em Vila Velha. Ele teria mexido com a mulher do atirador. E motorista bebe e provoca suspeito de tráfico em Cariacica. O bandido atirou duas vezes na vítima. O local onde a vítima caiu ferida foi coberto por moradores. O motorista de 38 anos, que também mora no bairro Mata da Praia, em Cariacica, foi alvo de três tiros na madrugada de ontem. Tudo começou durante um tiroteio que aconteceu na região, por volta de 11 horas da noite. Esses rapazes, os mesmos que vieram na outra semana, vieram e deram como sempre fizeram. Deram um tiro a ermo. Porém, esse rapaz estava bêbado na rua e saiu gritando. Os miliantes empreenderam fuga, temendo alguma represália. Após o ataque, mais uma vez provocado pela guerra do tráfico, que envolve criminosos do bairro e de uma gangue rival da Caixa d'Água, o autor dos disparos fugiu. Mas a história não parou por aí. O criminoso, afrontado pelo motorista, foi embora, mas voltou e atirou na vítima. Ele estava bêbado na rua e saiu gritando que os caras eram ruins de tiro e tal. Através disso que pode ter causado fúria neles, né? Então, eles efetuaram vários disparos. O motorista foi socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória, com dois tiros no braço e um na região abdominal. Mecânico de 22 anos é baleado nas costas na saída de uma boate. Ele foi socorrido para o Hospital São Lucas, em Vitória. O mecânico foi baleado ao deixar essa boate na orla de Itaparica, em Vila Velha. O rapaz foi alvo de dois disparos, de acordo com testemunhas, após ter provocado a ira de um outro cliente ao mexer com a namorada dele. Na madrugada de segunda, um empresário foi morto saindo dessa boate, que fica aqui ao lado. O motivo? O furto de uma garrafa de vodka. A confusão na boate começou por volta das quatro da manhã, quando a vítima flagrou o assassino furtando uma garrafa de vodka de cima da mesa. Faberlan Santana de Oliveira, de 36 anos, foi assassinado com um tiro no peito e três na cabeça. Motivo de desespero para quem se divertia e trabalhava no bar. Já na madrugada do último dia 7, este bar, que costuma funcionar 24 horas, amanheceu fechado. Lá dentro, cadeiras quebradas já anunciavam que a noite não tinha sido das melhores. Tatiane Gonçalves Dias, de 31 anos, funcionária do bar, foi morta por um homem que deixava a boate, que fica ao lado do estabelecimento. O motorista baleado continua internado em estado grave no Hospital São Lucas, em Vitória. Em relação ao crime na boate, a polícia investiga o caso. Quem tiver alguma informação, ligue 181. Manifestantes fecham rodovia em protesto na Serra. Os trabalhadores do setor de limpeza reivindicam o pagamento de salários atrasados. O protesto foi na BR-101, perto do viaduto de Serra-Sede. O trânsito ficou totalmente parado no sentido Vitória. A Polícia Rodoviária Federal negociou com os trabalhadores a liberação da rodovia. A manifestação foi encerrada no começo da noite. A rodovia já foi liberada. E a seguir, casal é detido ao transportar droga em bolsa de recém-nascido. A gente já volta. Casal é preso ao transportar droga em bolsa de bebê, no sul do estado. A droga foi descoberta por policiais militares em Guaçuí. Os PMs voltavam do trabalho e seguiam no mesmo ônibus em que o casal estava. Os militares reconheceram o passageiro suspeito de vender drogas em São José do Calçado. Ao abordar o casal, encontraram um quilo de maconha na bolsa do bebê de três meses. Os suspeitos foram levados para a delegacia de Guaçuí e o conselho tutelar foi acionado. E a gente fica por aqui. Para você, boa noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho